Fernando Diniz ataca o árbitro Zanovelli Se aquilo for pênalti, não tem condição O confronto entre Fluminense e Corinthians foi marcado por grandes polêmicas Pênaltis duvidosos, pênaltis não marcados e chuva de cartão pra todo lado E foi isso que Diniz falou sobre a arbitragem após o jogo Inconcebível, não dá pra gente entender Como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza Numa disputa, o jogador saindo da área Outro jogador vem e encosta Se encostar na área, pênalti Então ficou uma coisa muito estranha Ele deu um pênalti totalmente inexistente Mas totalmente inexistente Se aquilo for pênalti, não tem condição Além do pênalti não marcado a favor do Fluminense Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel O Samuel torce o tornozelo, tá com o tornozelo inchado E o VAR não chama Esse jogo realmente pareceu ser bem mal apitado pelo Zanovelli Achei meio desnecessário a quantidade de cartões que ele aplicou no jogo Além de duas expulsões Mas ele que se resolveu com a CBF, né? O problema é que quem paga o pato são os clubes E ainda tá rolando esse áudio vazado da arbitragem Que deixou tudo ainda mais confuso Pra ver o áudio, clica nesse vídeo e assiste agora E aí E aí E aí